Olá meu amigo, olá meu aluno, estou aqui hoje para analisar para você o edital da Polícia Rodoviária Federal. No dia 27 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal lança o seu edital mais completo olhando para o perfil do Policial Rodoviário Federal. Nós vamos enfrentar um edital em que as atribuições do Policial Rodoviário Federal foram contempladas com honestidade nesse edital. Assim, vamos analisar de forma pormenorizada todos os itens que interessam para você acerca desse edital. Meu nome é Leandro Macedo, sou policial rodoviário federal e especialista em legislação de transitor. Dessa forma, vamos invadir o edital. A primeira coisa, qual é a banca que vai realizar a prova da Polícia Rodoviária Federal? Perceba que nós temos uma banca extremamente peculiar. É aquela banca SESP-NB em que você tem as questões certa e errada. Perceba que você tem 120 itens. Se você acerta 60 e erra 60, você tira zero, porque você subtrai das questões certas a quantidade de questões erradas. Isso pode parecer um problema, mas quando você se adapta, você vai perceber que é a prova mais honesta que você tem para enfrentar. Inclusive, as universidades na Europa adotam esse modelo certo e errado. Não é à toa, porque é um modelo honesto. Sendo que a banca tem um detalhezinho que você tem que se atentar. Se você pega todas as provas anteriores, metade das questões são certas e metade das questões são erradas. O que eu estou a falar para você? Que você tem uma possibilidade de ganhar pontos no chute. No chute. Se você marca 50 certo e 20 errado, você marcou só 70. Você vai deixar 50 em branco. Dessas 50 em branco, você vai chutar o quê? Você tem que chutar errado, que você marcou só 20 errado. Então, nessas 50, a maioria vai ser o quê? Errado. Entendemos? Errado. Mestre, quantos pontos eu vou ganhar em uma prova dessas? Olha, se você marcou 50 certo, dessas 50 erradas, só tem 10 certo. As outras 40 erradas. Se você chutar 50 certo, você vai ganhar 40 menos 10. 30 pontos no chute. Então, você tem que treinar simulados, treinar prova e treinar chute. Entendemos? Tranquilo? Isso é importante, fazer simulados para que você possa evoluir. Então, a banca é essa. SESP, o NB. Parecia um problema, né? Agora, chamo a atenção do seguinte. O aluno pergunta, mestre, o concurso é nacional ou regionalizado? Esse concurso é regionalizado. Há concorrências individuais por estado. Você escolhe Rio de Janeiro e a nota de corte pode ser 65 pontos. Você escolhe Acre e a nota de corte pode ser 80 pontos. Perceba que se a responsabilidade é única e exclusiva do candidato, concurso regionalizado é constitucional. Você não vai questionar isso na justiça, beleza? Agora, qual é o grande detalhe nesse concurso regionalizado? No momento da inscrição, o candidato deverá escolher o estado para qual deseja concorrer. E o detalhe vem agora. Você escolhe o estado e tudo o que você vai fazer com relação ao estado que você escolheu tem que ser naquele estado. Aqui, o candidato deverá obrigatoriamente realizar todas as fases da primeira etapa no local que ele escolheu. Então, se você é carioca e marcou Pará, tem que ir para o Pará fazer a prova em todas as etapas. Perceba que isso parece até uma fase do concurso. Fique ligado. Então, perceba que você, para virar policial do viário federal, quais são as etapas que você tem que enfrentar? As etapas estão desenhadas na lei da carreira do PRF. É a lei 9654D98. Tem duas etapas. A primeira, em que você vai ter a prova escrita e os demais exames. E a segunda etapa é o curso de formação. Então, olha aqui para você, olha. Qual é a primeira etapa? Prova objetiva, com 120 questões. Prova discursiva, que vale até 20 pontos. Beleza? Exame de capacidade física. Tem que correr 12 minutos. Tem que saltar. Tem que dar o teu jeito. Beleza? De passar no exame de aptidão física. Isso é a primeira etapa. Tem a saúde. Tem avaliação de título. Investigação social. Na avaliação de título, você pode ganhar até 5 pontos. Então, olha o que compõe o resultado. Prova de 120 questões. Você pode somar mais 20 com a redação. A prova de títulos. Beleza? Pós-graduação, mestrado, doutorado. E tempo na segurança pública. Então, aqui você pode ganhar até 5 pontos. E no curso de formação, você também tem até 5 pontos para somar na sua pontuação total. Beleza? Tranquilo? Bem, e a segunda etapa? A segunda etapa é o curso de formação profissional. Esse curso de formação, diz a lei 9654 de 98, tem que ser eliminatório e classificatório. Pode ser reprovado lá e a sua nota lá tem que contar para a sua classificação final. Beleza? Tranquilo? E aí? Fala da vida. Fala da vida. Vai trabalhar 7 plantões por mês. E o subsídio, né? Que é aquela parcela única. 9.473. Perceba que isso é o PRF inicial. Eu sou final de carreira. Bate 16. Beleza? Aqui é 9.400. Jornada de trabalho. 40 horas semanais. Evidente que isso aqui é relativizado. Porque você tira 2 plantões por semana, bate 48. Você entra no banco de horas. Aí tem mês que você tira 7 plantões. acumula horas e no mês seguinte você tira 6 plantões. Essa é a vida do policial rodoviário federal. Se trabalhar no expediente, eu hoje trabalho no expediente, no núcleo de multa da polícia. E aqui você tem 40 horas semanais de pura alegria. Porque quem trabalha no que gosta, passa a vida sem trabalhar. Beleza? Perceba que se você é candidato, o que você tem que fazer, quais são os pressupostos, né? Você já entra candidato cumprindo alguns requisitos. Beleza? Primeiro, pode ser brasileiro ou português. Beleza? Brasileiro ou português. Está em gozo dos direitos políticos. Está aqui com as obrigações militares, né? Se for o sexo masculino. E com as obrigações eleitorais. Tem que ter carteira de habilitação na categoria B, né? Válida. E olha esse detalhe aqui. E sem impedimentos. Não pode estar suspenso. Não pode estar caçado. Beleza? Tranquilo? E na sua habilitação não pode estar no campo observação que você possui adaptação veicular ou qualquer tipo de restrição para dirigir, uma vez que viatura não tem essa adaptação. Aí você concorre nas vagas especiais para deficiente. Porque 5% das vagas é do deficiente e 20% das vagas é do negro. Beleza? Conquistas da sociedade civil. Ser recomendado. Tem que passar na investigação social. Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o edital. Para ser PRF tem que ter no mínimo 18 anos. E tem que ter formação superior. Beleza? E passar no teste físico. Ah, mestre. Beleza. Esse concurso regionalizado. Para onde que eu faço? Qual é o local melhor de concorrer? Olha. Essa função não é a do seu professor. Porque essa decisão é personalíssima. Se você perceberam, o último concurso nacional, melhor, o último concurso regionalizado, em que pegou várias unidades da federação, foi o concurso de 2009 da Polícia Rodoviária Federal. Ali você percebia que Paraná a nota de corte foi baixa. Beleza? São Paulo foi baixa. Rio foi mais ou menos. Teve Estado do Norte que a nota foi muito alta. Então, os alunos ficam correndo, todos eles pensam idêntico. Ah, vamos correr para o Norte que provavelmente as pessoas não vão querer ir. Porque fica longe do Sul e do Sudeste. Olha o detalhe. Aí todo mundo corre para o mesmo lugar. E onde você acha que a nota não vai ser tão alta, ela acaba... Melhor. Tão baixa e ela acaba sendo alta. Beleza? Então, você tem que tomar cuidado com relação ao local. Sugestão. Não peça conselho a ninguém para você tomar essa decisão. Olhe o resultado do concurso de 2009, que ali você vai ter uma orientação e um critério para você poder escolher. Olha, Rio de Janeiro, né? Que é onde eu sou lotado. Olha o número de vagas do Rio de Janeiro. 10 vagas, considerando que 7 é para ampla concorrência, 2 para o negro, beleza? E 1 para o deficiente. Então, perceba que o Rio de Janeiro está estranho, né? Se você olhar para todos, seria a pior condição. Se você olha para o Pará, você teria... Para 81, 81 é a melhor condição, beleza? Então, qual é o jogo? Onde que a nota de corte vai ser mais favorável para mim? Honestamente, isso não é papel do professor. Isso é uma decisão personalíssima. Tranquilo? Bem, da lotação, onde você vai ficar lotado? Você tem que permanecer lá. Ah, mestre, vou marcar Norte, depois eu desenrolo, dou um Sambarilove e venho para o Rio de Janeiro. Olha o que o Edital diz, olha. Isso aqui é a cópia da lei, né? Você tem que ficar lá preferencialmente por pelo menos 3 anos. Agora, isso não é engessado, é preferencialmente, não obrigatoriamente. Mas você pode sair por conta de um concurso de remoção, permuta ou se você mostrar um talento para a administração, normalmente ela te puxa para você exercer aquele talento especial, tipo piloto de helicóptero, né? Especialista em TI, a polícia, quem faz toda a parte de informática é o PRF. Então, essa informação é bem relevante porque são perguntas que os alunos fazem lá no Instagram. Beleza? Fala Instagram, siga o professor, arroba prof.leandromacedo. Ali, ali, todo dia temos séries de trânsito para você poder acompanhar. E no YouTube? O YouTube também está repleto de vídeos gratuitos para você. Diário de trânsito com Leandro Macedo. Beleza? Então, aqui, olha. Das vagas destinadas aos candidatos com deficiência. É importante, né? Você que é um deficiente, 5% está destinado a você. Beleza? Agora, perceba que uma vez, uma vez, marcando que você é deficiente, que você cumpre esse requisito digital, você vai participar de dois concursos. Você concorre na ampla concorrência e concorre entre os deficientes. Ou seja, a sua chance aumenta? Aumenta. Mas tem que comprovar porque depois tem uma avaliação biopsicossocial. O que é isso? Para ver se você realmente declarou verdadeiramente a sua deficiência. Beleza? E o negro? O negro tem 20% das vagas reservadas. Agora, perceba que o negro também concorre duas vezes. Nas vagas reservadas e na ampla concorrência. Onde está mais favorável, ele vai. Agora, você tem que tomar cuidado com o seguinte. Declarou-se negro? Perceba que se você se declara negro e não é negro, você vai tirar uma vaga do negro. Por conta disso, você também tem que fazer o quê? Heteroidentificação. Ou seja, por conta das fraudes nessa autodeclaração, há uma pesquisa acerca da sua ascendência. Tranquilo? Das inscrições no concurso. Bem, chegou o momento em que você relaxa, né? Vai pagar R$ 150,00 para transformar a vida. Perceba que concurso de Polícia Rodoviária Federal, se você possui a estratégia correta, você passa sem sofrer como os outros candidatos. Aqui, nós temos a orientação para você. Você vai ter três blocos. Desses três blocos, um é legislação de transitor com 40 questões. Meu amigo, você tem que fazer parte da estatística. Esse professor aqui tem 2 mil alunos aprovados, de um total de 8 mil PRF. E você vai fazer parte dessa estatística. Basta se inscrever e nos acompanhar no site Concursos com Trânsito. Ali está o caminho curto para a sua aprovação, porque todo professor que trabalha ali é casca grossa. Não tem professor iniciante, porque você é aluno, você não é cobaia. Beleza? Então, você tem aqui inscrição R$ 150,00. dos procedimentos para pedido da isenção. Perceba que há casos previstos na legislação e que você pode não pagar a inscrição. Quem é esse isento? Quem é esse isento? Doador de medula é isento. Se for membro de família de baixa renda, nos termos do decreto 6135, também está isento, você tem que requerer. Vai lá no edital, coloca o item aqui para te orientar. Item 7.4.8.2. Beleza? Então, perceba que você vai nesse item e ali você vai conseguir ver os requisitos. Você tem que preencher para isenção. E o outro está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Cade Único. Aí são as pessoas que têm a isenção. Tranquilo? Da primeira etapa do concurso, isso aqui me pega muito, né? Eu gosto de olhar para isso aqui. Bloco 2. Legislação de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Com muitas resoluções, com muitas regulamentações. Falar do Código de Trânsito Brasileiro é simples. Agora, para falar do detalhamento dele, tem que ser especialista. Tem que trabalhar com a coisa. Sendo policial rodoviário federal há 15 anos e trabalhando na área de concurso há 15 anos, aí eu consigo facilitar a sua vida. Então você tem o bloco 2, 40 questões. O bloco 3, que é direito, você tem 30. E aqui tem um detalhe muito interessante. Você vai perceber ali na frente que existe pontuação mínima. E quem teve maior relevância no concurso é a legislação de trânsito. Porque exige-se um percentual maior de certa dentro da legislação de trânsito. Estou falando em percentual, hein? Se comparado com o bloco da língua portuguesa, que aqui tem língua portuguesa, informática, ética, geopolítica, história. E o bloco do direito, beleza? Ah, e as outras etapas, nós já falamos que é capacidade física, saúde psicológica, títulos, investigação social. É isso? Bem, agora eu preciso falar com você da prova discursiva, beleza? Essa prova discursiva, que é uma redação de até 30 linhas que você tem que fazer, é legal você saber que essa redação, ela tem o caráter eliminatório e classificatório. E aqui você tem a pontuação máxima de 20 pontos, beleza? Tranquilo? Olha o que eu coloco aqui, ó. Será reprovado na prova, o objetivo é eliminado o concurso público candidato, que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir. Obtiver nota inferior a 10 pontos... No bloco 1 da objetiva, olha, aqui tem 50 questões, o bloco 1 da objetiva. Basta você acertar 10 para continuar no certame. Transo tem 40, você tem que acertar 12. Então aqui, ó, é 20% e aqui é 12, 12 de 40, beleza? O percentual é muito maior. E aqui você tem que acertar 6 de 30, tranquilo? 20% também. Aqui você tem que acertar mais de 20% das questões de legislação de trânsito, tranquilo? Aqui são 30%, né? 30% de 40 é 12. Aqui é 30%, aqui é 20% e aqui é 20%. Então perceba que a pontuação mínima no trânsito é o que vai fazer você continuar no certame. Então a legislação de trânsito entra no concurso com o maior número de questões e com o maior peso. Se não, meu amigo, se você não for especialista de trânsito, está fazendo concurso para o lugar errado. Você vai ser policial rodoviário federal. Ó, pi, 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 siga. Pi, 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 pare, pi, diminua. Esse é o trabalho do policial rodoviário federal. Amigo, encosta, tem que conhecer a legislação de trânsito, tranquilo? E aqui está a prova para você. Prova discursiva. Essa é a grande dúvida do aluno e o aluno não consegue saber o que está sendo avaliado e como que a pontuação dele surge. Perceba que a nota da discursiva, a forma que o avaliador vai utilizar para aferir a sua redação está no edital. Você tem que ler o edital. 20 pontos e vai escrever até 30 linhas. Agora, olha que interessante. Quem vai ter a sua redação corrigida? Dá um print aí na tela, tira uma foto com o celular, antes de escolher seu estado, aí você vai perceber quantas redações vai ser corrigida. Se você quiser um critério objetivo, Rio de Janeiro, quantas redações corrigidas no Rio de Janeiro? Olha, 33 redações de 7. Beleza? Então você pegou o 7 e multiplicou por mais ou menos 4 e alguma coisa. Beleza? Então você olha o número de vagas e multiplica por 4,5. Vai dar mais ou menos o número de redações corrigida. Esse aqui foi o critério. Beleza? Foi o critério adotado pela banca. Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem? Perceba que ele pega uma quantidade de redações absurda, ali vai eliminando, porque ele não pode trabalhar exatamente com o número de vaga, porque senão no final do processo vai faltar pessoas. Beleza? Ah, mexe. Legal. Como que se calcula a nota da prova discursiva? Olha a fórmula que interessante. Primeiro vai ser avaliado o domínio do conteúdo, porque a sua redação é uma dissertação sobre um tema. Ou seja, será que você sabe do que está falando? O cara mostrou total domínio. Pô, nota 20 para ele. Agora, vamos ver se você sabe escrever menos duas vezes o número de erros sobre o total de linhas. Ah, vou escrever menos linha porque a chance de eu errar é menor. Não. Mas aí elevado, consideração, a fração. Número de erros sobre o total de linhas. Então, avalia se o conteúdo depois subtrai do número de erros. Aqui eu estou falando erros gramaticais. Olha, erro, tais como grafia, morfo sintaxe, propriedade vocabular e pontuação. Isso é avaliado no número de erros. E aí você tem isso sobre o total de linhas. Tranquilo? Beleza? Será eliminado o candidato em que a nota for menor do que 10. Nos casos de fuga do tema ou de não haver texto, o candidato recebe zero. Não pode fugir do tema. Ah, ele perguntou sobre o crime de embriaguez. Aí você falou do final de semana em búzio com a sua mulher. Entendemos? Louco! Zero. Beleza? Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver 10 pontos. Ou seja, a pontuação mínima é 10 pontos. Tranquilo? Exame de capacidade física. Vou começar saltando aqui. Beleza? Eu sou um senhor, né? Me respeita. Então você tem aqui, ó. No exame de capacidade física, existe o teste de impulsão horizontal, flexão abdominal e corrida de 12 minutos. Beleza? E corrida de 12 minutos. Olha, só vou dizer o seguinte, olha. Isso aqui eu coloquei. Não é hora de você se preocupar para você saber que você tem que ter um condicionamento. homem que não corre 2.300 metros em 12 minutos, olha o shape do professor. Entendemos? Se não correr 2.300 metros em 12 minutos, não vira policial rodoviário federal. Está aí, todo bombadinho, todo fortinho e não consegue correr. Beleza? Tem que ser brabo para ser polícia. Tranquilo? Então aqui, olha. Avaliação de títulos. É uma fase que você tem que considerar. Perceba que há pontuações máximas para pós-graduação, mestrado e doutorado. Aqui tem a pontuação referente a essa sua formação. E também tempo, tempo nas atividades de segurança pública. Chama atenção que bombeiro militar é segurança pública. Se você tiver pontuação máxima em tudo, 5 pontos, você ganha 5 pontos, 5 questões na sua prova. Beleza? A finalidade aqui, você pode tirar 0, porque aqui é só classificatório. Beleza? Então, qual é a nota final do concurso para te encaixar, para te dar uma vida boa? Você vai fazer nota máxima no objetivo, 120 pontos. É aluno do Leandro Macedo e do site Concursos com Trânsito. Prova discursiva, 20 pontos. Título e curso de formação, 5. Então, a pontuação máxima é essa. Beleza? É uma referência que você tem que ter da sua vida daqui a pouco. Porque você é candidato aprovado. Tranquilo? Bem, por fim, vou falar um pouquinho da minha matéria, só para você entender. Não vou detalhar muito, para não roubar o seu tempo. Mas, para você entender. Olha, na legislação de trânsito, foi colocada a lei de trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e muitos detalhamentos da lei. A complementação dessa lei chama-se Resolução do CONTRAN. O Código de Trânsito Brasileiro diz assim, a lei, você para tirar a habilitação, tem que fazer um exame de direção veicular. Agora, qual o tamanho do carro que você vai botar naquela vaga? Ou qual o tamanho da vaga que vai recepcionar aquele carro? Quanto tempo você tem para estacionar? O Código de Trânsito Brasileiro não diz que a vaga tem que ser 40% maior que o tamanho do veículo. Porque na categoria B você tem de 2 a 5 minutos. Alguém tem que detalhar a lei. Quem detalha a lei é o CONTRAN. Esse detalhamento da lei entrou no edital da Polícia Rodoviária Federal. O conhecimento que o PRF tem que ter para trabalhar. E ali tem muitas resoluções. O que eu fiz, né? Esse material fica disponível para você. E aqui já está separado por assunto. As resoluções que falam de processo administrativo. Aquilo que pode dar multa e advertência por escrito. Aquilo que pode dar suspensão e cassação. Eu agrupei para você estudar. Porque elas se complementam. Tranquilo? Resoluções que falam de sinalização. Anexo 2, beleza? Anexo 2. Resoluções que falam de identificação de veículo. Aqui você tem chassi, placa de veículo oficial e placa normal. A placa dos veículos particulares. Então perceba que eu fui agrupando aqui para você. Para que você tenha um conhecimento pleno. Porque se você pegar na sequência dada pela banca. Você vira o decorador de resoluções. E você não pode ser decorador. A gente só decora no concurso público. Aquilo que a gente não é capaz de compreender. E agrupando você vai ter a compreensão. Exigida para virar policial rodoviário federal. Mestre, ficou legal. Como que eu tenho acesso a isso? Site com cursos com trânsito. Curso completo de resoluções. Curso de resoluções com exercício. CTB completo. Esgota aí. Não. Todas as matérias de direito. Todo o conteúdo do edital. Em resumo para você também. Que é o azarão. Acordou agora e falou. Vou virar PRF. Está tudo perdido. Não. Porque lá nós também temos curso de resumo. Para você. Beleza. Aqui eu coloco as de equipamento obrigatório. Acessório. E partes essenciais. Tem uma penca. Lembrando que quando você olha para um veículo. Joga uma granada. Sai. Peça para um lado. Peça para outro. O que é aquilo que voou. Ora é um equipamento obrigatório. Ora é um acessório. Ora é uma parte essencial do veículo. Então a gente pega. Agrupa as resoluções que tratam do tema. E no curso você vai entender isso de forma pormenorizada. Beleza. Tem umas resoluções esparsas. Que trata de transporte. Ou seja. Você pode colocar no veículo de carga. Melhor. Posso colocar carga no veículo de passageiro. No ônibus. Posso colocar carga no automóvel. Que é um veículo de passageiro. Então as regulamentações disso você encontra aqui. E a criança com 10 anos. Com menos de 10 anos. A possibilidade de ela ir na frente. Então essas resoluções que tem excepcionalidade. Eu agrupei para que a gente tivesse um tema para elas. Beleza. As resoluções do insufilme. Da película. Perceba que a película. Você tem a regulamentação. De quando você pode. De quando você não pode. E aqui você tem a regulamentação do opacímetro. Beleza. Aquele aparelho que vai emitir a transmitância luminosa. A quantidade de luz. Que entra pelo vidro do seu veículo. Quando você coloca a película. Então aqui você tem a regulamentação do tema. Agrupei resoluções. Que falavam de forma genérica. Das atribuições da PRF. Os manuais brasileiros de fiscalização de trânsito. A 396 que fala do radar. A 432 que fala da lei seca. E a 471 que fala. Da possibilidade de você ser fiscalizado. Com câmera. Na via urbana. E na via rural. Desde que seja ao vivo. Beleza. Online. A câmera não pode te fotografar. Ou você não pode pegar uma reprodução em vídeo. E autuar alguém. Ou seja. Tem que haver um monitoramento. Em tempo real. E isso é regulamentado. Na resolução 471. Beleza meu amigo. Bem. Encerramos a análise do nosso edital. E eu gostaria de te convidar para conhecer o site Concursos com Trânsito. Se você precisar entrar em contato agora para falar com o seu professor. Me chame no meu WhatsApp. Porque aqui o atendimento é individualizado. Prefixo 21 98321 0467. Meu aluno. Beijo no coração. E até o curso de formação. Um abraço.